Quanto ao item C da questão 1, nós estamos buscando a correlação entre as variáveis aleatórias x de 3 e x de 6. Nesse caso, como a gente sabe, correlação é o produto, então a gente quer ter um valor esperado do produto entre essas duas variáveis. Nós devemos evitar um erro comum que seria tirar primeiro a média dessa variável e depois a média da outra variável e fazer uma coisa que não é o que a gente quer. A gente não quer o valor esperado do x de 3 e depois multiplicar pelo valor esperado do x de 6. A gente não quer fazer isso aqui. Na verdade, a definição de correlação é diferente. A gente quer fazer o produto entre as duas e aí sim ter a média desse produto. Então, para isso, a gente vai varrer a realização, as realizações que a gente tem, contabilizando quanto é que é o valor do produto para cada uma dessas realizações. E aí a gente tira a média deles. Então, aqui no caso, a gente começa a varrer, por exemplo. A gente tem a primeira realização, que é essa primeira coluna. Quanto é o valor que dá o produto entre esse 3 aqui, que é o valor da variável aleatória x de 3 nessa realização, vezes o valor da variável aleatória x de 6 nessa realização. Então, o produto deu 3 vezes 1, deu 3. Então, esse 3 vezes 1, eu vou colocar aqui, 3 vezes 1. É o primeiro produto que eu tenho. Aí eu passo para a segunda realização, que é a segunda coluna. E aí eu vejo que o produto deu 3 vezes 1 de novo. Aí eu venho aqui, então deu outra ocorrência desse produto. Eu faço a terceira realização, 4 vezes 1. Aí, então, eu tenho outro valor de produto, 4 vezes 1. Ou seja, é importante que percebam que a correlação vai medir o valor esperado do produto. Então, para isso, na hora de estimar, a gente tem que fazer esses produtos e depois tirar a média. O que não vai coincidir com aquele cálculo inicial que eu coloquei aqui. Ou seja, em geral, esse cálculo, que é o valor esperado do produto, é diferente da gente fazer isso. De primeiro tirar valores esperados das variáveis aleatórias e multiplicá-los. Então, observem que isso daqui não é, no caso geral, a mesma coisa. Certo? Então, bora ver como é que ficaria aqui na resolução. Eu teria, nesse caso, 5 produtos. São 5 realizações. E aí, basicamente, quando eu faço esses produtos, eu vejo que um deles é 2, outro é 3 e outro é 4. E a ocorrência de cada um, até a própria função massa de probabilidade, já nos daria isso. Que esse acontece com 1 quinto, esse 3 quintos de chance, esse com 1 quinto. O fato é, mesmo que eu faça os 5, isso divida depois por 5, ou se eu fizer dessa forma, eu vou encontrar no final 15 dividido por 5, que dá 3. Então, esse, a gente diria, é o valor da autocorrelação nos instantes 3 e 6. Certo? Então, eu posso usar essa tabela para verificar isso. E esse é o resultado que se procura. E esse é o resultado que se procura.